Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai fazer uma moto preparada Aleluia, a galera estava esperando a moto preparada rapaziada E a gente vai começar o projeto de quem? Do Gato Inúcio, a moto do Danilo Crespo aí É a moto de Willi rapaziada Eu acho que pra quem acompanha o canal dele sabe a história da moto aí A moto é um motorzinho vareta, é uma 99 A gente vai abrir agora que nem ele sabe se realmente o motor é original ou é mexidinho A gente não sabe, a gente falou que a moto era boinha pra subir no cabo Então a gente vai ter que desmontar aqui rapaziada E a motinha, a única coisa que eu senti nessa motinha que ela é pesada demais Pensa nessa moto aqui mano, ele tá doido Pensa numa moto pesada da bobota Então a gente vai desmontar Desmontar Vai desmontar Vamos começar aqui então rapaziada Porque a gente tirou todos Todo mundo que trabalha aqui na oficina fazendo preparação saiu Tá tudo pra lá Tá tudo nas máquinas Então não tem que mexer aqui Sobrou pra quem? Sobrou pra quem? Sobrou pro pai Eu vou começar a fazer um escapamento Um escapamento Um escapamento aqui Ixi Maria Ted Pode trazer o carrinho aqui também né Henrique Pode trazer o carrinho aqui perto também né Entendi Pode trazer o carrinho aqui perto Perto aqui ó Perto aqui ó Perto aqui ó Porque, igual eu falei Se fosse pra ele ficar fazendo tudo aqui Eu mandava ele ir embora e ficava sozinho Pra ter que funcionar E dizer que não é pra ele fazer Aqui na guarda uma, ó Pega a outra agora Aí sim Ó, ó Fazer o escapamentinho Aqui da G-Escape A gente vai colocar Um escape agora Bravo, pra ficar no modelo De empinada, tá ligado? Ó Vamos dar um escapamento aqui Tá ligado? Vamos dar um escapamento aqui Um pouco suporte aqui no escapamento Beleza Sim, rapaziada Você é perdido nas chaves Você nem vai calcar os parafusos mais aqui Sai que eu sei desmontar o motor ainda Tô louco? Você viu? Aí, rapaziada, ó Ó, tamo de escapamentinho, mano Ó, pequenininho o bagulho Ele vai aqui Para por baixo, ó É Não sei se dá desempenho Mas pra empente mesmo Porque Não sei se dá desempenho Um escapamento desse, né? No caso, assim Pra correr mesmo Eu creio que não dá desempenho não A gente tá com o DB King ainda, parece? Mas Beleza Vamos Nossa bancada aqui Tocador, ó Show Desmontar A parte de cima, rapaziada Vamos trocar uns trocados aqui Que eu já vi, né? Só para ver se a moto é original Vamos matar a curiosidade aí Para ver se a moto é original, né? Certo? Acho que é mais fácil Rancar esse motor do padre, hein, mano Que eu vou A gente vai fazer um projeto aqui Que eu acho que eu vou ter que mexer na parte de baixo Vamos ver, né? Vai depender da galera, galera O que que você quer que eu monto esse motor aqui, ó? Mas Lembrando A gente vai montar um projetinho aqui É para o wheeling Então Vamos montar motorzão É No alto É Parte de cima alterada Que não vai andar na rua essa moto Essa moto que é só para o wheeling Então a gente não pode fazer um negócio Muito tabuloso aqui, entendeu? Um que vai ser ruim de empinar Às vezes o cara quer ficar levando a moto assim Motorzão é ruim Então Tem que ser um motorzinho aqui Que não vai dar problema Que ele vai curtir a moto Que é ruim Certo? Ó Deixa eu montar o motorzinho aqui Motorzinho que tem cromadinho, né? É bonito, hein? Bonito mesmo Ézinho, né? Olha a parte de cima Você vê, mano? Depois nós Porque a parte de baixo aqui é original, mano Não tem por que, meu Tadio, voltar na parte de baixo aqui agora A gente mostra aí o projeto que vai ser feito nela, tá ligado? Pega aí, pega aí Põe, põe no cantinho aí Agora vamos jogar todas as peças dentro aqui Guardar todas as peças aqui dentro Mas não perder depois, né, mano? Não, não Guardar aqui no cantinho Tem que ter organização Não, senão Não adianta Ó Vamos lá com a hora aqui Aqui Primeiro passo aí, rapaziada Pra você ser um mecânico bom Você tem que ter organização Senão Tanto que a organização Não vai cabular nenhum Certo, ó E eu já fui bagunceiro já, hein Por aquilo que parei Mas eu arrumava agora Eu organizava as coisas Os caras vinha aqui E bagunçava tudo Principalmente quando vinha aquele Filho da peste ali, ó O Neijinho E ali, rapaz de céu Ele parecia um furacão Quando ele tava no cima Agora ele tá mais ou menos Já prendeu com o pai Então ele tá mais limpinho agora Tá ficando mais Mais bonitinho Vamos pôr aqui no chão Por enquanto Depois a gente vai Jogando Lá pra bancada Ó, o cabrador Aqui tá o cabrador original Vamos ver se a gente coloca Um cabradorzinho de 150 Que é bem melhorzinho Bem mais da hora Pra enfinar um de 150 Entendeu? Não enrosca Não dá problema Nada Filhado boi Eu vou arrancar direto Com o coletor Aqui já mesmo Eu já arranco Com o filho aqui já Tá ligado? Vou arrancar Com o coletor aqui Sempre Tem jeito, ó Branco Camão preto De graxa Não tem jeito Suja Mas depois Dá uma lavada Então rapaziada, ó Ó, o modo de ruir Tem que andar assim Ó, bagulho Tá ligado com a mão Tudo aqui já, ó Deixa eu arrancar o O cabrador Ó Acho que eu vou pôr o cabrador 150 aqui, mano Melhor coisa que eu tenho a fazer Só pra dar um grauzinho de lé O cabrador Vamos pôr aqui por enquanto Vou esconder todas as coisas Atrás do quadro Ah, tem aqui uma Uma alha aí Pra tirar o cabeçote Então Vamos Chegar aqui Tá ligado? Se eu não liga Eu tô perdido aqui na minha Vamos fazer tudo Já logo Até tudo já logo Do lado aqui Tá solto Tá solto Tá bem Facilitou a vida Tá solto, mano O bagulho Forca no lugar de volta Tá organização O cabalinho da terra Então Vamos Pra desmontagem Agora Tá faltando Alguma chave Deixa eu andar Pegando chave Rapaziada Daqui Daqui É lixo Não é fô nova Tá Deixa eu ver Aqui Aqui Tá ligado Aí Aê Aê Não é Deu Do lado Vamos lá. É um motor vareta É um dos motores mais fáceis que tem pra desmontar Qualquer um consegue desmontar o motor vareta Parece ser um motor novinho, né? Vamos ver Tomara que não tenha tanta gambiarra aqui dentro Se for original, melhor coisa, né? Quer sair aqui? Tá bom, então dá uma meia hora que morra A mulher tem vergonha de aparecer no vídeo Dá um sono daqui então, né? Tem vergonha de aparecer, né? Sempre tem um parafuso que dá trabalho, né? Sempre tem um que dá trabalho, rapaziada, ó Todo filézinho Aí tem um, um lascado Que ele fica... Dá mais trabalho no final Rapaziada, ó Arrancamos a torre Cadê lá? Vou fazer uma forcinha aqui Muito cuidado nessas horas aí Tá, beleza Torre Mareta Beleza Agora nós vamos voltar os prisioneiros Pra tirar, pra sacar o cabeçote Bora, mano Aqui, ó Aqui, ó Tá bonitinho essa peça aqui, ó Organizadinha Certo, ó Pra não se perder Deixa eu pegar essa peça aqui, ó Deixa eu fazer uma peça aqui, ó Deixa eu pegar essa parte daqui também Deixa eu pegar aqui, né? Ó, rapaziada, ó Primeira coisa é a organização É dar prendendo, hein? Eu faço os prisioneiros Sempre É bom Na hora de soltar e apertar em X, tá, rapaziada, ó Solta um pouquinho de cada, ó Deixa eu apertar Certo? O do fundo lá, eu já soltei, já Já passou o outro, ele, ó Vou arrancar ele aqui, ó Então, o do fundo Tem outra chave ali Que é melhor que essa aqui É uma chave de catraca, mas No fundo ela foi parada O cabeçote é original Parece que é preparado o cabeçote já, hein, rapaziada? Isso aqui é a famosa gafanhoto Gafanhoto O Danilo falou assim que Passou a nuvem de gafanhoto lá e caiu ela Epa, rapaziada, sai daí Sai daí Da pedra Mais um Difícil Mais um Difícil A gente vai ter que soltar mais um Vamos soltar aqui A gente vai pegar o tanque, mano Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui Parece que tá solto Os parafusos aqui, mano Rapaziada, vou ter que tirar o tanque que eu acho pra tirar O outro parafuso aqui, ó Outro parafuso aqui, ó Parece que aqui é mó ruim Eu costumei que eu tava de catraca, ó Rapaziada, a bateria acabou Mas tá de volta Já tirei aqui o parafuso do quadro Eu consegui Tirar só mais um prisioneiro aqui A gente vai sacar o cabeçote E ver se a O gafanhoto é original ou não Esse vai sair aqui Ah, rapaz É, cabeçotinho É... É original Parece que eu me fiz, mas não é não, rapaziada É original Pistãozinho também É original Dá uma olhada lá, ó Tirar o... O cilindro O cilindro Tirar os dezinhos aqui do lado Aqui, você põe um gírio e dá um dedo Ou você mexe de tempo Ou você mexe de tempo Não dá Aí tá doendo o negócio que você acha Rapaz, tá travado, ó Você põe um grito de borracha Tá travado o bagulho Vamos bater uma reta de borracha agora Você sabe onde tem uma reta de borracha em? Sabe? Tá travado o cilindro Ó para nós aí amor Vem mexe Vem mexe Vou curar a raciínio Vou curar aqui É isso? E aí, tá assim, assim? Ah, cara! Tá aí, ó! Escondeiro de mesma rede Se eu soubesse que tava aí, eu tinha pegado Aham Vai colar o pistão do cara Doido homem, ó É, ô girinal É, ô girinalzinho Rapaziada, aí pro som vinho aí, ó Girinal, ele leva o bezinho, o vinho do boi, mano No vinho do boi No vinho do boi O óleo nunca trocou, né? É, rapaziada, ó Vai lá, vai lá Peça tudo bonitinho, ó Vou pegar a mão dentro das peças Derramei até aqui, ó Vai lá, vai lá no lugar Certo? Ó Então Então, todas as peças aqui, ó Então, organização aí Primeiro lugar, pra quem quer ser Um bom mecânico aí Quem se inspira na Autogiro e quer virar um bom mecânico Primeiramente, eu conselho a organização, rapaziada Beleza? Ó Então, é Deixa aqui nos comentários Qual que é o projeto que vocês querem ver nessa moto Mas lembrando Dentro do motor original Não vamos trocar a parte de cima Vai ser feito o motor vareta Só que Não adianta vir Colocar muita cilindrada Que é uma moto de wheel, rapaziada Não é uma moto Que vai correr, entendeu? É uma moto só pra empinar E ficar guardada dentro da garagem Beleza? Onde eu sujei a mão Né? E é assim que é a vida Quanto mais eu quero parar de trabalhar Mais pra dar serviço pra mim Tá foda, meu irmão Então Deixe nos comentários Próximo vídeo A gente vai trazer o projeto Que a gente vai fazer na moto No Gato Fanhoto Do Danilo Crespo Até mais, até o próximo vídeo Tchau Tchau